O que sou, onde vou, tudo em vão Tempo de silêncio e solidão Eu corro contra o tempo pra te ver Eu vivo louco por querer você Morro de saudade, a culpa é sua Bares, ruas, estradas, exertos, luas Que atravessem noites nuas Só me levam pra onde está você O vento que sopra meu gosto cega Só o seu calor me leva Numa estrela pra lembrança sua O que sou, onde vou, tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou, onde vou, tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O mundo gira sempre em seu sentido Tem a cor do seu vestido azul Todo atalho, o fim, tem seu sorriso nu Na madrugada uma balada soa Um som assim meio que rock and roll Só me servem pra lembrar você Só me servem pra lembrar você O que sou, onde vou, tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou, onde vou, tudo em vão Tempo de silêncio e solidão Tempo de silêncio e solidão Tempo de silêncio e solidão Tempo de silêncio e solidão